O namoro escondido é um pouco arricado O casado tá solteiro, o solteiro tá casado O namoro escondido é um pouco arricado E saída desgraçada Não sou vaqueira, gosto de vaquejada Não pode cachaçada, não é bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por igual a mulher da balançoira Não sou vaqueira, gosto de vaquejada Não pode cachaçada, não é bonequeira Não ando a cavalo, eu só ando de carro Mas sou doido por igual a mulher da balançoira Que já deu um esporte do Nordeste brasileiro De mulher e de vaqueiro que gosta de posar Leite é sábado e domingo, eu estou sempre bebendo Doutor de risco, merendo uma mulher pra posar Ai, 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 uma mulher pra posar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra gostar Leite é sábado e domingo, segunda se separar Ai, 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 uma mulher pra posar Ai, 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 uma mulher pra chamegar Ai, 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 uma mulher pra gostar Leite é sábado e domingo, segunda se separar Eu arranjei uma menina Eu lide e comecei a namorar Eu namoro arrochado, fiquei toda bestada Não sabia nem falar Não sabia nem falar Eu arranjei uma menina Eu lide e comecei a namorar Eu namoro arrochado, fiquei toda bestada Não sabia nem falar Ela era uma mulher pra chamegar Do jaleu a ver dia Do corpo fica culado E é o cabelo grande Já saímos do pra roca Deixou só no adição Mas deixou no namo Ninaninaninana Ninaninaninaninana Ninaninaninana Ninaninaninana Ninaninana O pra roca acabou Todo mundo se mandou Eu fiquei correndo abuso Se deixou no namo Ninaninaninaninana Ninaninaninana Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai se eu puder, eu saia pulando e na rua gritando Cadê São João? Paguezando a fogueira, se pra mim a noite inteira foi grande a solidão Paguezando a fogueira, se pra mim a noite inteira foi grande a solidão Mas é noite de São João, pode amanhecer do dia, é madrugada, não vê que já deu queria É noite de São João, pode amanhecer do dia, é madrugada, não vê que já deu queria Já é madrugada até agora, nada meu bem não aparece Aqui tudo mudou, cadê meu amor? Ai se eu puder, eu saia pulando e na rua gritando Cadê São João? Paguezando a fogueira, se pra mim a noite inteira foi grande a solidão Paguezando a fogueira, se pra mim a noite inteira foi grande a solidão Mas é noite de São João, pode amanhecer do dia, é madrugada, não vê que já deu queria É noite de São João, pode amanhecer do dia, é madrugada, não vê que já deu queria Mais uma festa aqui se vai, uma saudade que rola O canne e ele se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola O canne e ele se apagou, o forró se acabou e você nem me deu bola Faz isso no coração, não julgue ao seu Mas pelo ano que vem, vou arranjar uma vez e deixo um forró mais de eu Faz isso no coração, não julgue ao seu Mas pelo ano que vem, vou arranjar uma vez e deixo um forró mais de eu Aí Leonardo Aboiador! Alô Cristóvão Silva! Cristóvão do ônibus de Caraúba! Alô Paulo Capote! Se não quiser ir pra Lima, se não fica assim mesmo Oxe! Mas adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se nós vim por Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se nós vim por O café de Josué, apanhadeiro apanhou Josué bem satisfeito, de feche e gente inventou Deu comida a todos, deu cachaça o trocador O safoneiro animou, deixou o mole com fé Todo mundo arrasta o pé, porque o morro começou Mas adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se nós vim por Adeus minha rosa, adeus meu amor, até para o ano se nós vim por O café de Josué, apanhadeiro apanhou Josué bem satisfeito, de feche e gente inventou Deu comida a todos, deu cachaça o trocador O safoneiro animou, deixou o fome com fé Todo mundo arrasta o pé, porque o morro começou Cheguei em casa ontem as quatro horas Fiquei sozinho pensando Fiquei olhando por cima da porta É de na volta que eu fiquei chorando Fiquei olhando por cima da porta É de na volta que eu fiquei chorando Minha vida sem você não vale nada Você é a minha amada, dona do meu coração Minha querida, meu amor, meu bem querer Minha vida sem você não tem jeito não Minha querida, meu amor, meu bem querer Minha vida sem você não tem jeito não Minha vida sem você não tem jeito não Noise e COMO Fiquei em casa ontem as quatro horas Mandei a mulher embora Fiquei sozinho pensão Fiquei em casa ontem as quatro horas Mandei a mulher embora Fiquei sozinho pensão Fiquei olhando por cima da porta Réssima na volta que eu fiquei chorando Fiquei olhando por cima da porta Réssima na volta que eu fiquei chorando A minha vida sem você não vale nada Você é a minha amada, dona do meu coração A minha vida sem você não vale nada Você é a minha amada, dona do meu coração Minha querida, meu amor, meu bem-querer Minha vida sem você não tem jeito, não Minha querida, meu amor, meu bem-querer Minha vida sem você não tem jeito, não De saudade batadeira eu sinto no meu peito Que saudade batadeira eu sinto no meu peito Assunto pra esquecê-la, mas não encontro de mim Que saudade batadeira eu sinto no meu peito Assunto pra esquecê-la, mas não encontro de mim Essa dor me mata, essa dor machuca, aquele desalento Pelo que eu queira ela não me faz do pensamento Essa dor me mata, essa dor machuca, aquele desalento Pelo que eu queira ela não me faz do pensamento Para o motocador, não é de se for ruim Mas para o dançador ruim, o arrozinho pesta Liga na festa, metica, mão na barriga Ela tá com a rua, me diga, faz nada sem valor Liga na festa, metica, mão na barriga Ela tá com a rua, me diga, faz nada sem valor E essa funda burada, e para a defunada E essa inventaçada, tem que te feba Fa que não entende ojo vou naquizou E essa funda burada, e para a defunada E essa inventaçada, tem que te feba Fa que não entende ojo vou naquizou Para o monocador, não é de tiboli ruim Mas para o dançador, o rosinho besta Lá na fé de medicina na barriga Vai se apanha rumitinho, faz nada sem valor Lá na fé de medicina na barriga Vai se apanha rumitinho, faz nada sem valor Lá na fé de medicina na barriga Mestre se despediu de mim Mestre se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e foi embora Mestre se despediu de mim Já chegou contando as horas Bebeu algo e foi-se embora Mestre se despediu de mim Assossega o coração Este amor é nascerá Mais um dia, mas vem outro Daí é tal, quando ele voltar É bom dia, platinha, gosto na camarinha Lá na fé de medicina na barriga É bom dia, platinha, gosto na camarinha Lá na fé de medicina na barriga Mestre se despediu de mim Aí, Reginaldo França É bom dia, reginaldo França Responde de um ódio E borro de avô por ela Hoje estamos juntinhos A baiana é de rio Separando e voltando, a gente segue andando Eu sou dela, ela é minha, eu sou dela, ela é minha Que me manda embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, herói de desejo, é sonho e é ternura O casal se ama, é mesmo na cama, com amor e a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doente Mas se volto pra ela, eu mudo sem ela, também é prazer É vontade ou pra mim, ainda gosto dela Hoje estamos juntos, amanhã é de ver Separando e voltando, a gente segue andando Entre tapas e beijos, eu sou dela, ela é minha Que me manda embora, eu saio pra fora, ela chama pra trás Entre tapas e beijos, herói de desejo, é sonho e é ternura O casal se ama, é mesmo na cama, com amor e a loucura E assim vou vivendo, sofrendo e querendo este amor doente Mas se volto pra ela, eu mudo sem ela, também é prazer Obrigado, pessoal, e até prazer Obrigado, gente, irmão! Obrigado! Obrigado, Zeca da Cascuda, obrigada, pessoal! Ô, Zeca! Dá uma solada aí pra eu trazer mais um forrozeiro, vai! Fala, Zé do Toyota! Arrocha o nó! Faça a ideira, Zeca da Cascuda! Fala, Zé do Toyota! 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 Ainda hoje tem Mané Lagoa, tá sumindo Mané Lagoa, tem o trio carioca do acordeon, Reginaldo França, daqui a pouco também, balança Chico do Farrão. Tem dota do acordeon também, olha a dota ali, gestos dois do baixo também, Alô Leninha, Helena Tomás, Bala Manuela de Volta. Tchau, tchau. 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 Cacagosta 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vamos brincar no São João, em prédio da Madre Deus Vamos falar nas belezas, que templo é tratado no chão As paisagens são bonitas, as luas é o cartão É uma filha que tem tudo, além da alimentação A barragem doidinhos, quem caiu tá em ligação Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vamos brincar no São João, em prédio da Madre Deus Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vamos brincar no São João, em prédio da Madre Deus Já convidei, mãe, da cama, na discurrego Depois eu passei a ver, vai pra rever o meu conchego Vou dançar na farinha, onde chama cada um Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vamos brincar no São João, em prédio da Madre Deus Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vamos brincar no São João, em prédio da Madre Deus Já convidei, mãe, da cama, na discurrego Depois eu passei a ver, vai pra rever o meu conchego Vou dançar na farinha, onde chama cada um No bairro da Santa Gira, sempre cheio de coração Foi bom demais pra mim te amar Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Valeu a pena, sonha Valeu a pena, espera O que a gente nem começou Foi bom demais pra mim te amar Vem cá, menina, vamos embora, mas eu Vem cá, menina, vamos embora, não Valeu a pena, sonha Valeu a pena, espera O que a gente nem começou Você fingiu, me enganou Dizendo que seu amor Não era de mais ninguém Eu juro que acreditei Porém eu me apaixonei Vem o seu jeito também Na vida nada é perdido, pra tudo tem o sentido Você tem que aprender Não sei por que tô chorando, o tempo todo pensando Não mancha a minha roupa, que se seu batom não largar Não passasse desse jeito, você vai sujar a barra A minha mulher não sabe que eu gosto de você Você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver Vendo tudo que é pra todo mundo ver No começo ela disse que era homem casalão Não é bonito eu chegar em casa todo manchado Foça como estou dizendo, que o negócio fica bom Me aperta e me abraça e não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar assim em casa, todo vai mudar Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar assim em casa, a coisa vai mudar de bom Se morrer do Teixeira, o caba vai mudar Esse caba todo dia toca minha música na raiva do Polo de Santa Cruz Não mancha a minha roupa, que se seu batom não largar Não passasse desse jeito, você vai sujar a barra A minha mulher não sabe que eu gosto de você Você tá fazendo tudo que é pra todo mundo ver No começo eu lhe disse que era um homem casalão Não é bonito eu chegar em casa todo manchado Foça como estou dizendo, que o negócio fica bom Me aperta e me abraça e não me suje de batom Me aperta e me abraça e não me suje de batom Não me suje de batom, não me suje de batom Se eu chegar assim em casa, todo vai mudar Eu vou tocar mais um aqui e vou trazer meu amigo Chico do Forró Chico do Forró tá chegando Quem sou eu sem você, quem sou eu sem te amar Esse amor me fascina, me machuca e alucina Faz meu coração penar Há muito tempo que eu vivo te amando Que eu vivo te adorando Nem sequer você não dá Você despreza, meu amor, meu sentimento Minha vida é muito dormindo Noite e dia sem parar Simbora, vou trazer Chico do Forró Que o tempo aqui é pouco E tem por vale ouro e do texê Simbora, segura até o José Eu danço com ela de chinelo e ela do vento de chinelo A gente fala, já poeira levantar Reca ela, reca é o chameiro da mulher Se a gente entra na festa, já voltamos pra quebrar O porto que é doido, que tá bom, que tá bom A gente é bom no pé A gente faz aquele passo, um minutinho No escuro, é garrafinho, bota a supa no café No café, no café A gente tem no escuro, bota a supa no café No café, no café A gente tem no escuro, bota a supa no café Mas o porra só é gostoso, como tem muita mulher Enquanto tá ele, ela arrastando o pé A baga foi o dinheiro, eu nem vejo Só sei que não beijo, bota a supa no café No café, no café A gente tem no escuro, bota a supa no café No café, no café A gente se mora, só fomei Segura seu fomei Eu danço com ela, chinela e ela também de chinela A gente faz a poeira levantar Recaia, ela recaia, é um chamego que começa A gente entra na festa, já voltamos pra quebrar O porto que é doido, que tá bom, que tá bom A gente é bom no pé A gente faz aquele passo, um minutinho No escuro, bota a supa no café Passa o meio-dinho No escuro, bota a supa no café No café, no café A gente se mora, bota a supa no café No café, no café A gente tem no escuro, bota a supa no café No meu forró, letra fresca e branca Quero ver todo mundo, dançando de tamanco Até os dois, só se vê o barulhão As menininha, arrastando o tamanco no chão É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher É, é, tamanco mulher Quando eu era pequenino Eu era menino fraco Mas eu corrigia ver Eu só andava de sapato Mas agora eu fiquei grande Eu mudei de opinião Quero ver as menininhas Damos tamanco É, é, tamanco mulher É, tamanco mulher É, é, tamanco mulher Eu vou tocar a saideira Brigadinho Teixeira Brigado, digo eu Valeu, caro rei do Nordeste Céu, melhor logo, tô errado Obrigado, Chico do Forró Obrigado, Reginaldo Franco Se bom pra fazer a saideira Quando chega a hora de partir Minha vontade é de fim Ficar aqui Vamos, Chico do Forró Vamos com Deus Fica tranquilo, rapaz Tem a Caima Tem a Caima Tem Mané Lagoa, a sequência é essa Mané Lagoa, Carioca Trio Carioca Trio Carioca Mané Lagoa Mané Lagoa, boa tarde Mané Lagoa Danato Kess com esse triângulo Mané Lagoa Boa tarde Boa tarde aí, bota ai o ouvinte da internet E ai o España aqui, da, da Fora Pezão Da Coab Ôi tá bom viu Amando aí forró Pezão Pezão O nome do filho de Pezão é José Augusto Maia Tem que aguentar Como é? Sei, depois é carioca do acordeon Filho de Deus A sequência é essa Vocês chegam numa Aperrei da gota Tem calma Vai até sete e meia, oito da noite Enquanto tiver safoneiro tem farró Tchau, perreira não Manoel Agoa que chegou duas horas da tarde Boa tarde, Manoel Agoa Boa tarde, Hildo Boa tarde aos ouvintes da internet E aos ouvintes de casa também que estão com o ar ligado É mandar uma boa tarde pra aquele pessoal que não veio Não veio porque não deu certo pra mim Mas eu tô aqui Pronto, domingo é no posto, são domingo Doingo não Sábado É no posto, são domingo Arrocha, Manoel Agoa De a boca em Doda tem João Que é o rango de sindical Carioca do acordeon Chore não, meu bem, eu pensei não chore não Chore não, morre não, querido meu coração Chore não, meu bem, eu pensei não chore não Chore não, morre não, querido meu coração Eu pensei que chorei, que perguntou pra saber Me disseram que se une, chorou não vai resolver Namorei com a pele inteira, eu me caso com você Namorei com a pele inteira, eu me caso com você Chore não, meu bem, eu pensei não chore não Chore não, morre não, querido meu coração Chore não, morre não, meu bem, eu pensei não chore não Chore não, morre não, querido meu coração Eu pensei que chorei, que perguntou pra saber Me disseram que se une, chorou não vai resolver Namorei com a pele inteira, eu me caso com você Aí solta, aí minha casca de bala chegou Eu não posso ter ninguém estourar O que me leva a vontade de mim Quem foi que disse, quem não chora por amor E os meus olhos da chegada é o fim Quem foi que disse, quem não chora por amor Mas os meus olhos da chegada é o fim Quem me dera, eu que ouvi Quem eu vi, eu também o dia Que eu não visse uma pessoa inteira Mas mesmo assim, o retrato eu me servia Quem eu vi, eu também o dia Mas mesmo assim, o retrato eu me servia Alô, Zequias Amaro, Peixos Notícias Alô, Márcio Barros, Cícero Maria Eu te peço que volte pra casa Só fica assim no meio da rua O teu vestido, eu te nele, teu vizinho Tá todo em casa, quem ainda é tua O teu vestido, eu te nele, teu vizinho Tá todo em casa, quem ainda é tua Vila Adel, PSM, Pão de Açúcar Aldero e Xavier Ezequias Amaro e Vilma, Teixos Notícias da Botão Aí com a gente Menina, você é bonita Só lá sou de fita, vou te acertar Teus olhos tão lindos, seu sorriso de prata Teus olhos me marcam, achei me apaixonar Teus olhos tão lindos, meus sorrisos de prata Teus olhos me marcam, achei me apaixonar Eu vivo perto de você, tentei a não morrer, eu sei que vou chorar Quero de saudade de você, menino, tenho seus carinhos, aqui não vou ficar Quero de saudade de você, menino, tenho seus carinhos, aqui não vou ficar Eita, mané, lagoa, bota o povo pra dançar no arrasta-pé aí, olha Com o salto do povo, ó, a cunha Oi, Dona Isabel Oi, quem tem moreninha, quem tem moreninha, tem uma foguinha no meu coração Quem tem moreninha, quem tem moreninha, tem uma foguinha no meu coração Com o salto do povo, ó, a cunha, tem uma foguinha no meu coração Não, assim, eu te pego dentro do carro, porque uma saca não beijou no seu seguro Enquanto é com o beijinho, no canto da cidade eu moro Tem moreninha, tem, 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 que sou vacanidade, eu sou te bebê Tem moreninha, tem, 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 que sou vacanidade, eu sou te bebê Aí, Reginaldo França, vai com Deus O dado tá buraquera, viu Pensa que tu tá em São Paulo, né, que a estrada é boa Tem que aguentar Arrocha, menino Tem que ter bigode preto, macho O tocador já tá tocando, não tá mostrando essa boca pra dançar Eu tô sentindo aqui, ando, entrar não vou, cala, cala Eu tô sentindo aqui, ando, entrar não vou, cala, cala Eu me pego, eu me pego, eu me pego, mas a terceira, ela não faz Cobre a coragem entre mim, no selo dela, tem muito mais Cobre a coragem entre mim, no selo dela, tem muito mais Aí, Luizinho do Armazém, Manuela Coma Porra no sul, tem loira, catarinense, cauxa, paranaense, moça da Minas Gerais Eu quero ver uma lourinha suada, meu carro tá maquejada, não tá me querendo mais Porra no sul, tem loira, catarinense, cauxa, paranaense, moça da Minas Gerais A lourinha suada, catarinense, cauxa, paranaense, cauxa, paranaense, cauxa, paranaense, cauxa, paranaense, moça da Minas Gerais Ai, 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 ai Eu quero ver uma lorinha suada no calor, que já vai ficar me querendo mais Vamos outra nossas coisas, de coração pra coração Eu quero ver uma lorinha suada no calor, que já vai ficar me querendo mais Eu quero ver uma lorinha suada no calor, que já vai ficar me querendo mais Eu quero ver uma lorinha suada no calor, que já vai ficar me querendo mais Eu quero ver uma lorinha suada no calor, que já vai ficar me querendo mais Quem perdeu o molho de chaves aqui, chave que só a mulher Ainda hoje tem joão do acordeão, forra chique-chique, tem goda do acordeão Carioca tá chegando, tem vanadim, dião vai tocar só sábado Não deu tempo pra tião não Deão ficou pra sábado Ei, calma do acordeão do acordeão, que já vai ficar me querendo mais E aí, calma do acordeão, que já vai ficar me querendo mais E aí, calma do acordeão, que já vai ficar me querendo mais Obrigado Mandela Agora Luizinho do Amazém Lá em São Domingo No posto Luizinho do Amazém fica bestinho Olha Tintas, quimios, tudo para ser grafia Obo, Jesus, 139, filha em Caruaru Vá massa, nova vida De dissociação, de renovado, abril, 29 de dezembro Em frente à igreja de São Cristóvão Supermercado, Dona Liga, açougue Frutas, verduras, brinquedos, arminos Padaria Tem um caixa aqui Correspondente bancário da Caixa Econômica Federal Quando você paga seus contos Recebe Bolsa Família também Abrida, João Pereira, abril, Telavão, Andressa 59001 Eita, CN Frutas, frutas, verduras, legumes Em geral, também distribui água mineral Em grosso, viu Central de Feiras e na Via Principal Santo Agostinho, Conecta e Sandro Fone Zap ao 9 9201 5098 Tem a Caima Você que chegou Para tocar, tem a Caima O forró só se acaba Quando toca todo mundo Aí os fechados vão-se embora Fazer o que, né? LM Construção Tudo para construir e reformar Materiais elétricos, hidráulicos, ferramentas em geral Avenida José Joventino da Silva Enfrenta o açougue, pão de açúcar Empreendimento Luciano Márcio Fone Zap ao 99608 78811 Alta elétrica, Bela Vista Bateria, pneus para casa e motos Abrida, Bela Vista, 187 Com volta as baterias João Januar, tecidos Malhas, moletons, ribanas, golas Linsos e estampados Ouro doce, Monteiro, 44 Telefone, 3, 7, 3, 1, 10, 43 Madeireira Norte Pau Brasil Madeiras em geral Teila, esporta, cimento Avenida Bela Vista, 187 Em frente à grande universal Fone de Deus Universal, rei de Deus Fone Zap ao 9 9634, 6544 Leo da Madeira Alta elétrica, capari Baterias, peças originais Para toda a parte elétrica do seu carro Técnico responsável Zé de Arthur Avenida Manuel Monteiro Da Paixão Próxima ao Batalhão Fone Zap ao 9 94040482 DIA tecidos Especialista em brilho Em a próxima moda e fio tinto Terço baixo é aqui Rua do Torcinho Monteiro, 11 Telefone, 3, 7, 3, 1, 28, 62 Luizinho do Amazê Estiva Cereais e Água do Naraão Rua Pujá Azul, 142 Telefone, 3, 7, 3, 1 17, 7, 2 João do Gás e da Água Mineral Depósito na Cabotá, Varagão Fone Zap ao 9 9, 9, 9, 28, 67, 11 Para entrega em domicílio Farmácia Vida Saudável Só produtos naturais na vida Padre Zuzinho, vizinho, a lotérica Diz que entrega pelo Zap 9, 9, 9, 9, 9, 3, 90 0, 8, 24 Corre em cada Amorim Farmácia Vida Saudável Açougue São José Açougue Pulta, Quartilha do Norte Carnes com qualidade Pessoal Fala com Malavé de Jane Entrega também Fone Zap ao 9 9, 7, 4, 3, 6, 9, 10 Em Santa Cruz do Capibaribe Fábrica de Calços e Borrachas Para veículos e motos em geral Ali por trás da casadinha da Caruaroense Olha Davi e Diditão lá José Pereira Neto é o nome daquela rua Calços e Borrachas é com eles Lunga das Embalagens Hilda Marais, Zé Guerreira Zé Filho, Taquartilha do Norte Ao lado de Zeca Coelho Vereador Nailson Ramos Trabalhação para o Povo Vereador Caetano Motos É a cultura da gente Vereador Nego Zé da Coab Incentivando a cultura nordestina Alô meu poeta João Lourenço em Caruaru Um abraço poeta Sou teu fã Tu sabe disso Bora Cristóvão Silva Boa tarde Carioca Trio Carioca do Acordeon Boa tarde Teixeira Boa tarde esse povo maravilhoso Que está aqui Te acompanho todo sábado Boa tarde a Zelagem Zelagem está ali Boa tarde a Mimi E a Ivaneto Que ela mandou pedir Vamos com boa tarde para ela Simbó A Pó Vaqueiro A Pó Vaqueiro A Pó Vaqueiro A Pó Vaqueiro Maria Sanfoneira Está aí Maria do Acordeon Ô Doda Me bota no enroscada não Pó Toca o shotzinho Depois eu toco a rasta Pé pra vocês Vai Boiadeiro Que a noite já vem Vai no teu gado E vai pra Juntos E vai Juntos Minha boiada Pai Verdade Eu vou levar Só dez cabeças É muito pouca É quase nada Mas não tem outra Mais bonita Novo lá E vai Vai Boiadeiro Que a noite já vem Tancho o teu gado E vai pensando No teu bem A luzinha Quando eu venho Pela estrada A fiarada Tá todinha A me esperar São dezinho É muito pouca É quase nada Mas não tem outro Novo lá E tudo no lugar Vai Boiadeiro Que a tarde já vem Tancho o teu gado E vai pra Juntos Tudo bem Agora o melhor Quando eu chego Na cancela da morada Minha morena Vem correndo Me abraçar É bem magrinha É bem magrinha É quase nada Mas não tem outra Mais bonita No lugar Quando eu chego Na cancela da morada Minha morena Vem correndo Me abraçar É bem magrinha Com vidinha É quase nada Mas não tem outra Mais bonita No lugar Vai Boiadeiro Que a noite já vem Vai no seu gado E vai pra Juntos Tudo bem Passa em frente A casa dela Eu me lembro Eu me lembro Esse amor Que tem o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro Passa em frente A casa dela Eu me lembro Boita aí Ô vidana O sabor E o beijo dela Eu me lembro Eu me lembro Foi uma noite Foi uma noite de lua Eu passei por lá Me lembro Do carinho dela Me lembro Do seu mergulhar Sua pele Brincou de jambo Me fez endoidar Tive 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 que me apaixonar Tive que me apaixonar E aí Tive que me apaixonar Eu me lembro Eu me lembro Eu me lembro De que me apaixonar Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com minha preta numa sala de embo Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de embo Eu fico triste quando o dia amanhece Saber eu e se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igual a dança de julga Tem quem é pouco? Tem, pô, olha o povo aí Olha só o trio carioca aqui no nosso arraial Não, mas é mesmo, tem quem é pouco? Todo tempo quando eu venho pra dançar com minha preta numa sala de embo Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de embo Enquanto o fole tá fugando, tá gemendo Vou dançando e vou dizendo que eu sofri pra ela só E ninguém nota que eu estou lhe paquerando Nosso amor vai aumentando e pra que curta mais de nós Não, mas é mesmo Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de embo Todo tempo quando eu venho pra mim é pouco Pra dançar com meu vizinho numa sala de embo Eu fico triste quando o dia amanhece Saber eu e se eu pudesse acabar a separação Pra nós viver igualada sem vizinho Nosso amor pede mais suga do que você tem Vai forrozando, tem que arrede Pode Guaracê, é Guaracê Eita, tem que arrede Tem que arrede Tem que arrede Ah, se eu pudesse Tem que arrede Forrozinho agora, depois eu toco arrasta a pé Lá com forrozinho aí, vai Tem que arrede, vai lá É o trio carioca Aqui desse forró só entra quem ama Quem não ama não tem direito de entrar no salão Só entra quem tem amor Amor, muito amor no coração Vai, vai Aqui desse forró só entra quem ama Quem não ama não tem direito de entrar no salão Não, não, só entra quem tem amor Amor, muito amor no coração Por isso eu digo é pra gente Quem não tem amor Não entra quem não gosta de amar Vai embora dessa dança Que é que suas balanças que tiver Amor, pra tá Só entra quem tem amor 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 E tem que arrede Tem que arrede, tem que arrede Tem que arrede, tem que arrede E tem que arrede, tem que arrede Tem que arrede Simbora, arrasta o pé Manda, arrasta o pé aí, vai aí Não mais é mesmo Aí, bimito Vai na sua porra Já tem muito Vem amor, vem cair na brincadeira Vem brincar a noite inteira Até o dia clarear Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Para a sua mulher Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Atrapalhou todinho Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Sopa pra fugir Vem amor Essa é carioca do acordeão Vem, essa é paifonete Vem amor, vem cair na brincadeira Deixa de dizer que fala E deixa o povo falar Vem amor, vem fazer de mim brinquedo Seu pedaço de chamego Sou pra sua mulher Queira tá queimando em homenagem E assim, ô, São João E o forró já começou Vamos, gente Rapa pé nesse salão Já sai pra mim com os abertos E eu vou na mão Essa já já morra até E eu com o senhor Traz a cachaça, mané Quero ver, quero ver, vai a voar Queira tá queimando em homenagem ao senhor São João E o forró já começou E o forró já começou Vamos, gente Rapa pé nesse salão Fogueira tá queimando em homenagem ao senhor São João Queira tá queimando em homenagem ao senhor São João E o forró já começou E o forró já começou Vamos, gente Rapa pé nesse salão Dança joaquim com os abertos Dois com babá Dança jajão com o raquete E eu com o senhor Traz a cachaça, mané Quero ver, quero ver, vai a voar Daqui a pouco tem porra, chique, chique Saudade e matadeira Eu sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer E não encontro jeito Aí, professor Rondisonal Saudade e matadeira Sinto no meu peito Faço tudo pra esquecer E não encontro jeito Essa dor me mata Essa dor machuca E tem desalento Mesmo que eu queira Ela não me sai do pensamento Quem é que não sinto Quem é que não sinto a saudade, né? E tem desalento E tem desalento Mesmo que eu queira Mesmo que eu queira Ela não me sai do pensamento Essa dor me mata Essa dor machuca E tem desalento E tem desalento Céu, meu amor, vê como ele está lindo Olha pra aquele balão motivou, como no céu vai sumir Foi numa noite igual a essa, que tu me desce meu coração O céu estava assim em festa, porque era noite de São João Havia balões no ar, chote e baião no salão E no terreiro, o teu olhar, que enche de ouve o coração O céu carioca, trio carioca do acordeão Fazendo a saideira Oi E a pouco tem João Forró, chique-xique Tem Giovanni do acordeão Tem Dota do acordeão Eu trouxe Maria hoje Ivana de Sábado que vem São Domingo, no bar do posto em São Domingo Tchau, 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 tchau Tchau, 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 tchau Obrigado, carioca Obrigado, carioca Obrigado, bovão maravilhoso Não falo o nome de todo mundo, porque não vai, né? Mais vontade é... Tchau, tchau, até a próxima Se Deus quiser as águas do coitê, como dizia Ivan Bulhões Eita, treina dos oito baixo, tá ali doido pra dançar Mas sim, pegou a zabumba João pegou a sanfuna Aí se torna em forró, chique-chique Pronto, lá lá eu pego o triângulo, depois do carioca, vai Carioca tá descendo na ladeira devagar Tem que aguante Boa noite, João Chique Boa tarde, Teixeira, boa noite Boa noite a todos aqui presentes, a você do Facebook, lá no Instagram, tá assistindo Todo o povo aqui Vamos embora Lançar forró, né? Que é muito bom Tá bonito Olha Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Dita de uma de gênera, pra dita em você Pede teu pedido novo, nega Vem na hora de chover Pede teu pedido logo, né? Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho, vai perdendo a mão Pobá de uma manada, ou com dinossau Pente da combeira e chota, doqueira e do vagão E vai tudo esse sol Já se foi a lua de cheiro, até noite, noite e meia Até logo, até mais ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Dita de uma de gênera, pra dita em você Pede teu pedido novo, nega Vem na hora de chover Pede teu pedido logo, nega Se tira, me dá prazer Quando chega no riacho, vai perdendo a mão Com baixo, doqueira e doqueira e doqueira Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Se eu morasse aqui pertinho, nega Todo dia eu vinha te ver Cinco da manhã, o dia amanhecendo Ainda tem cavalo correndo Um litro de derrubou o terceiro Tô com a rosa, tô pra lá do teu Procurando uma hora pra ligar pra ela E não saber que ela vai atender Tô na vaquejada, pensamento nela Ô, vaqueiro, pra sofrer Chorei, na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa multa levei Chorei, 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 chorei Saudando a morena, chorei Na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa musga levei Chorei, 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 chorei Saudando a morena, chorei Cinco da manhã, o dia amanhecendo A ficha ainda tem cavalo correndo A ficha ainda tem cavalo correndo Chorei, na vaquejada eu chorei Tô na vaquejada eu chorei Quando tocou a nossa musga levei Chorei, 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 chorei Saudando a morena, chorei Eu vou te levar, onde tanto suave há Onde a lua não esfria O olhar de menina Com cheiro do mar e o vento da colina Nossa cama é a cama pra fazer amor, menina Só tem amor no coração pra fazer amor A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Lá tem um riacho Para ter que se brilhar A nada junto pega peixe E até não vá de ar Quando for a noite A noite aquece nosso amor Mas a fogueira não tem fim Sou seu corredor Sou o caboclo do César Só tem amor no coração pra fazer amor A natureza é minha casa A vida é viver Tudo pra eu e você Ei, Seporra, Chique, Chique Segura, João Ivana, Anitta, Alim Alô, Carlos Alexandre Alô, Ailton Santos Raimundo Osório A noite que te vaqueijar A poeira sobe O de rosa está lá no lé pra todo lá De bota de chapéu Com penura, memória Com fã de cor de mel Logo tô te amando pra correr o gado O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulher é da grita, tá aqui uma cara Toma do isque, cê vai te azelar E o vaqueiro Que não é da pinha, não dá uma razão Fugindo a lata baixa, derruba o molho e tchau Assim é maqueijar Assim é meu sertão Viu aquele corredor Lá na pinha, tem o cavalo e tchau Fugindo a lata baixa, derruba o molho e tchau Assim é maqueijar Assim é meu sertão Dá pra ver de longe que tem maqueijar A poeira sobe O de rosa está lá no lé pra todo lado De bota de chapéu Com penura, carota Com fã de cor de mel Logo tô te amando O vaqueiro bebendo o cavalo selado A mulher é da grita, tá aqui uma cara Toma do isque, cê vai te azelar E o vaqueiro Correndo lá na pinha, tem o cavalo e tchau Chega lá na faixa, derruba o molho e tchau Assim é maqueijar Assim é meu sertão E o vaqueiro Correndo lá na pinha, tem o cavalo e tchau Chega lá na faixa, derruba o molho e tchau Assim é maqueijar Assim é meu sertão E aí E aí E aí E aí E aí E aí Nenê, 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 o que aconteceu? Não tô te querendo, vem ficar mais seu Nenê, 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 vem me dar teu coração Eu me caso com você, nessa noite de sábado Nenê, 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 o que aconteceu? Não tô te querendo, vem ficar mais seu Nenê, 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 vem me dar teu coração Eu me caso com você, nessa noite de sábado Dá pra ver, bom e jovem Injetado tem a boca Vem depressa, me abraça E vou toda a vida, nunca mais separar Alô, Ionara Barbosa Alô, Baraú Bola aí, o do seu geral Ei, o Zaqueza Mar Um abraço a todos por aí Nenê, 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 o que aconteceu? Não tô te querendo, não tô te querendo Tu vem ficar mais seu Nenê, 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 vem me dar teu coração Eu me caso com você, nessa noite de sábado Nenê, 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 o que aconteceu? Não tô te querendo, não tô te querendo Tu vem ficar mais seu Nenê, 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 mulher Vem me dar teu coração Vem ficar com você, nessa noite de sábado Dá pra ver, bom e jovem Injetado tem amor Vem depressa, me abraça E vou toda a vida, nunca mais cega Obrigado, Iteixeira Mas já Toca a saideira, vai Vou tocar a saideira aqui Calma, Marcinho Bora, sete golos Temos aí Oxe Temos uma perreada da Mularca A saideira aí, todo jeito, vai Tu não presta atenção a Marcinho não, viu Deixa a Marcinho pra lá A Cunha Aê Temos uma perreada da Mularca Temos uma perreada da Mularca Temos uma perreada da Mularca Esquenta a Mularca Esquenta a Mularca Tem uma fogueirinha no meu coração Vamos a botidinho, pois aqui fica melhor Toma uma de outra, fica evidente do corró Pode passar a reza que aqui tem coroça de cor Tem que cantar com um velhinho A linha tá de novo Tem voz na linha Tem, tem, tem Vou te chover canivete, eu tô teu meu pé Tem voz na linha Tem, tem, tem Esquenta a Mularca Tem uma fogueirinha no teu coração Esquenta a Mularca Esquenta a Mularca Tem uma fogueirinha no teu coração Toma uma botidinho, pois aqui fica melhor Toma uma de outra, sem cair dentro do corró Você não sabe, você não sabe, você não sabe Você não sabe, você não sabe, você não sabe Tem voz na linha Tem, tem, tem Vou te chover canivete, eu tô teu meu pé Tem voz na linha Tem, tem, tem Vou te chover canivete, eu tô teu meu pé Tem, tem, tem Tem, tem Tem, tem Vi, olha lá, 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 lá e a E o trococito vai bater no meio do mar Mas voltou o peixe, apontaram do mundo Batava contra as aguas E nesse desafio saia na tua Foi o barco do navio Lá, 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 lá Eu ia direitinho e fui achonado Fazer minha peça, fazer minha pegada Correr atrás do boi, domina a boqueada Acorda junto, caia, acorda até passar Lá, 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 lá Sem raio, sem notícia, da terra civilizada Sem raio, sem notícia, da terra civilizada Meu amor, não vai embora Fica mais um bocadinho Vou te encontrar o nego chora Vamos pegar a mão, porque vai vir Mas quando eu chego no rapaz Não quero sair mais, não Vou até pegar a rapaz E pegar ou solta a mão O dinheiro só pagou Só você, um de louco E a sua voz, um de louco E o forró continuou O dinheiro só pagou Só o foneiro fugilou E a sua voz, um de louco E o forró continuou Mas meu amor não vai embora Não vai embora Fica mais um bocadinho Um bocadinho Você com seu nego chora O nego chora Fica mais um bocadinho Mais um bocadinho Mais um bocadinho Mas quando eu chego no rapaz Não quero sair mais, não Eu não digo Vou até pegar a rapaz E pegar o solta a mão Alguém me disse o que você falou Seu teu pai nunca pensou E fazer tanta falta assim Tava bebendo, só falava em mim Tentei demais, você não ligou Me expulsou e mandou sumir Tocou o cérebro pelos duvidos Coração queimoso, só dá de sair Tentei demais, você não ligou Me expulsou e mandou sumir Tocou o cérebro pelos duvidos Coração queimoso, só dá de sair Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim faz um tempo Seu começo foi agora Quem chorava hoje Quem sorria hoje Chora Pra mim faz um tempo Seu começo foi agora Oh, chique, chique Jogo do acordeão Da lesabuba, bacinha Cora, dedé Toda senina Dança o corró da mula Me falou Foi bom demais Esqueci Esqueci Especial Trigo não Batente Mas Chama Chora Chora É a idade Segura Difame Qual a razão Porque Não Quero Atender Se tiver Meu coração Apaixonar-se por você Não é justo Cantar mais Quero ouvir a tua voz Eu te juro Não liga mais Se disser que não pensa em nós Alô 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 Fala comigo Alô 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 Muito obrigado Valeu 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 gente Muito obrigado Muito trabalho Valeu E o Teixeira Até a próxima Obrigado 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 meu velho Filadélfia FM TX Notícias Jaboatão Obrigado Marcinho Obrigado João Forró Chique Chique Vamos Prosseguindo com Nossa Arraial Oi Alô Vera Lúcia Vera Gaújo É Johninha Que vai pegar Zé Bumba Então bora Vereador Nego Zé Da Coab Vereador Caetano Motos Vereador Naílson Ramos Madeireira Norte Pau Brasil Léo da Madeira Alta Elétrica Capibari Bertupessa Zé de Arthur João Januário Tecidas Alô Alta Elétrica Bela Vista Vota das Baterias LM Construção Luciano Mácio SN Frutas Neta e Sandro Supermercado Dona Lica Junes E Augusto Farmácia Nova Vida Didi Tintas Quimil Santa Cruz E Caruaru Luizinho do Armazém Zé Filho Tacuara Tigre Norte Zé Cacoelho Lunga das Embalagens Zilda Marais da Guerreira Fábrica e Casa de Calços e Borrachas Açougue São José com Malavé Farmácia Vida Saudável Ricardo Amorim João do Gás e da Água Mineral Eita DIA Tecidos Denô Santana 100% Gozagão Giovanni Jair Solira Boa noite Boa noite Hilton Teixeira Boa noite a todos Marcando aqui o presente né Simbora tocar forró Betão Bora E um alô todo especial a minha esposa Rafaela e minha filhinha Júlia que tá em casa sempre escutando o papai dela cantar Rafa no dedo E pai Jair Solira também meu pai Daqui a pouco tem Doda Ô Doda Tia Prochega meu amigo preto irmão de branco que tá marcando chegou de São Paulo não é branco fala aí Simbora Ai Bora Zé meu amigo Zé do Picolé Isso é tudo Ô Bela cadê teu brinco cadê o teu brinco Bela Bela não tinha brinco comprei o outro ideia ela Minha namorada até hoje chora vindo chora eu choro Minha namorada até hoje chora até hoje chora eu choro eu vi Bela chorando e da consolação fiquei chorando mas Bela na noite de São João Minha namorada até hoje chora até hoje chora até hoje chora Minha namorada até hoje chora até hoje chora até hoje chora Aí Paulo Toda tá chegando daqui a pouco é Alemanha é de prata o dia do latão saudade da cabocla que eu deixei lá no sertão Minha namorada até hoje chora até hoje chora até hoje chora sigam oh Bela cadê teu brinco cadê teu brinco Bela Bela perdeu o brinco comprei o outro dei a ela até hoje chora até hoje chora até hoje chora Minha namorada até hoje chora até hoje chora até eu choro eu vi dela chorando fiz a consolação fiquei chorando mais bela na noite de São João Minha namorada até hoje chora 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 até hoje chora até eu choro até eu choro Minha namorada ainda eu choro ainda eu choro ainda eu choro Júnior dança o liga filho timor ô branco no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinha de tamaco a noite inteira quero ouvir o barulhão da menininha agora toma pro chão é, 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 toma mulher é, 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 toma mulher é, 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 toma mulher mas é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, 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 toma mulher é, é, toma mulher no meu tempo de criança eu era menino chato se não me espalha lembrança eu só gostava de sapato mas agora eu fiquei grande e fundei de opinião acho muito bonitinho ah, então eu toma pro chão é, é, toma mulher 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 no meu forró entra preto e branco quero ver todo mundo calçadinho de sapato a noite inteira quero ouvir o barulhar da menininha arrastando a tomar pro chão é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher mas é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher não me fazia lembrar só andava de sapato mas agora eu fiquei grande pra um mês de opinião acho muito bonitinho arrastando o toma pro chão é, 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 toma mulher é, é, toma mulher cantou é, 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 toma mulher mas é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher é, é, toma mulher Eu pensei que o forró ia cair, mas o forró caiu não O forró para a minha alegria sempre desce a noite de dia Aquela animação é batuca, trinhagada, trinhagada Vá gostoso, vá até de madrugada Vá gostoso, vá até E parte diz que o forró É trinhagada, batuca, trinhagada Vá gostoso, vá até de madrugada Vá gostoso, vá até de madrugada E parte diz que o forró não valeu nada Segura aí Eu pensei que o forró ia cair, mas o forró não caiu não O forró para a minha alegria sempre desce a noite de dia Aquela animação é trinhagada Vá gostoso, vá até de madrugada Quem foi que diz que o forró não valeu nada É trinhagada, batuca, trinhagada Vá gostoso, vá até de madrugada Vá gostoso, vá até Quem foi que diz que o forró não valeu nada É trinhagada, batuca, trinhagada Ei, tá gota séria Bora, Lalau, meu amigo Lalau O cantor das multidão, viu É do Itágua, Lalau Eu tinha medo de contá-la, isso é incidente Fraquejar de novo como antigamente Pelo recomeço do que teve fim Ao vê-la eu tive a certeza que a dúvida acabou Chorei, mas sorri, não doeu, mas passou Você está viva, mas morreu pra mim E o tempo me abre os olhos e fez despertar Ninguém é cego a vida toda, pode me enxergar O nosso romance acabou feito um passe de máscara Como um personagem dessa história clássica Como um personagem hoje somos eles Foi muito melhor ficar sem do que ficar com Tentar foi um erro, acabar foi bom Quem gosta por dois, pra dez, por três Eu tenho emenda das juras que você quebrou A vida não fala por causa que a gente parou Eu era repente do seu corpo e você do meu beijo Se sobrou ciúme, se faltou desejo Agora é passado, recorda pra quê? Estamos outra vez livre do meu beijo Toda liberdade tem que ter um preço Eu ganhei a minha fé tendo você Você não é mais minha ninfa Nem eu sou seu Deus E a gente parte dividindo Um nós por dois vezes Você não é mais minha ninfa Nem eu sou seu Deus E a gente parte dividindo Um nós por dois vezes Meu amigo Pedro Pedro, taxista Ô Pedro Mandou um alô pra quem? Neide do Bras Vai lá, não é Neide? Neide do Bras Balança a balsa, puxou Eita, amor O pinhaço do véi Quebrou 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 Olha o velhinho no meio do salão Uma novinha dançando até o chão Outro já O pinhaço do véi começou a endurecer O velhinho no meio do salão Uma novinha dançando até o chão Outro já o da véi aconteceu O pinhacho do véio começou a endurecer O pinhacho do véio quebrou O pinhacho do véio quebrou O pinhacho do véio clavou O pinhacho do véio quebrou Daqui a pouco tem Doda Doda tá se aproximando Olha ele ali, pega Doda Olha o velhinho no bem do salão Quando a vinheta se nada o chão Uma tragédia do véio aconteceu O pinhacho do véio começou a endurecer O velhinho no bem do salão Quando a vinheta se nada o chão Uma tragédia do véio aconteceu O pinhacho do véio começou a endurecer O pinhacho do véio quebrou O pinhacho do véio travou O pinhacho do véio quebrou O pinhacho do véio travou Eita, dizia ela não larga Eu e eu não largo ela Mas não dá né Faz a saideira pra eu trazer Doda do acordeão Eu pensei que era até 12 da noite Arrasta embora, arrasta pé Simbora Deixa eu tocar um aí Tem que aguente Devagar Não arrasta pé, bota pegada Acunha Doda tá chegando Bora pé É, do pé do taxista Bora bom Tá Под services Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Vamos dançar Se inscreva no canal e ative o membro E ative o seu canal. Ele não, cabelo Bora, Ronaldinho Ô, Ronaldinho Sai, vento Bora, Ronaldinho Daqui a pouco, meu amigo Ronaldinho Maurício chegou Eita, já vai do acordeão Jair Saneira Maurício chegou Anecota do acordeão Tá subindo fumaceiro Pro laço da carroeira Fumaceiro, fumaceiro Fumaça, polo no ar Tá caindo, surra, miúda Molha o pó do fogueteiro Essa vida de vaqueiro Todo mundo é carnaval O povo pula, brinca E o pole puxa a notina Todo mundo o azul brinca Trazendo fogo ao ar Caio do armature Da moça que é uma beleza Uma corre pra corte Eu vou de banda, mas malharal Sim, vai! E no invés do destino Tem o meu peito vazio Pra você se alinhar Eu, olha, eu seduto O meu corpo é mais pelo pensamento Que é o ar Ha, 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 ha Siga! Bora, Doda do acordeão Doda tá chegando Segura aí, vim Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Eita, vida boa perreada Com você eu tenho tudo Sem você não tenho nada Essa menina você Debochou de mim Eu vou jogar uma pra mim Eu quero ver você Virar um picolé Em muitas bocas Você vai se absorver Essa menina você Debochou de mim Eu vou jogar uma pra mim Você Eu quero ver você Virar um picolé Em muitas bocas Você vai se absorver Vida de solteiro é bom Quero casar Mas tenho medo Não vou falar com vigário Nem gastar o meu salário Com pouco leviotário Pra enfiar no meu dedo Vida de solteiro é bom Quero casar Mas tenho medo Não vou falar com vigário Nem gastar o meu salário Com pouco leviotário Pra enfiar no meu dedo Em toda festa de São João Tem foguete, tem balão Uma raia a noite do que são E a sofona não para não Quando a quadrilha começar Eu não vou mais querer parar Você vai ser o meu pai A noite inteira até o sol arraiar E é aí que o milho vira Pormunha, o velho pega A vergonha, a espiga vai assar E é aí que a madeira vira fogueira Até a monta solteira Não tem hora de chegar Anarie, anarie, tem morena Do lado ela escurinho com você Anarie, anarie, morena Tome cuidado que seu pai não pode ver Anarie, anamato, anarie, morena Tome cuidado que seu pai não pode ver Anarie, anarie, morena Tenha cuidado que seu pai Valeu, Rojavane Tá com salatinha aí Jair Solira, obrigado meu pai Valeu, boi Jair Solira, filho Obrigado, Rindo, valeu, Dadé Obrigado, Jovão Toda do Acordão O conhecido Maurizinho do Corró E aí E aí E aí E aí E aí E aí Música Sábado é lá no posto em São Domingos, viu? Lá no bar do posto, lá com o Simão Doda do acordeon tá chegando pra encerrar o arraiá de hoje Ivan Adin disse, deixa a Doda encerrar que eu tô tomando um aqui Pronto, então é Doda que vai encerrar Boa noite, Doda Boa noite, Teixeira, boa noite, galera Tá tudo assistindo esse programa, São Domingos, toda a região Tô vendo Tem baú lá em Taboca, Fofão, a galera, tudo então, tá assistindo Elival, Pedoca do Bar É Jane, João Adjane, está todo mundo Pedoca do Bar, tá tudo lá, galera É desse jeito, seu Doda do acordeon Fale com o Dedé, que ele quer falar com você Doda do acordeon, arrocha o nó Vamos embora, Forrosá Fale com o Dedé, que ele quer falar com você Doda do acordeon, encerrando o arraiá de hoje A garota é mais linda, eu procuro na vida do fim É sorrir, eu tô sorrindo, fazendo a gente feliz É sorrir, a garota é mais linda, eu procuro na vida do fim É sorrir, eu tô sorrindo, fazendo a gente feliz É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir É sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir, é sorrir Soubiz, 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 soubiz Soubiz, soubiz, soubiz Soubiz, soubiz, soubiz A garota é a linda, a fã fula da vida, eu soubiz É sóbiz Vai cantando sorriso, fazendo a gente ali É sóbiz Soubiz A garota é a linda, a fã fula da vida, eu soubiz É sóbiz Vai cantando sorriso, fazendo a gente ali É sóbiz Soubiz 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 Música Quem quiser, meu amor, é um jovem, o gordo que eu dou Quem quiser, meu amor, é um jovem, o gordo que eu dou Gosto de um turinho, um gato de pé, uma pernurinha na sola do pé Com aquela rena que me amada, já eu gosto de língua por língua de cara, com cara de boca Com boca de cara, com cara, eita, agora Quem quiser teu amor, ela tem que ver o que eu gostei de outro Quem quiser teu amor, ela tem que ver o que eu gostei de outro Gosto de um turinho, um gato de pé, uma pernurinha na sola do pé Com aquela rena que me amada, já eu gosto de língua por língua de cara, com cara de boca Com boca de cara, com cara, com cara, com cara, com cara, com cara Quem quiser teu amor, ela tem que ver o que eu gostei de outro Gosto de um turinho, um gato de pé, uma pernurinha na sola do pé Com aquela rena que me amada, já eu gosto de língua por língua de cara, com cara de boca Com boca, quero contar uma pernurinha na sola do pé Eu te vejo menina que até no peito Amor passada quase que sem jeito É da madrugada e a revelar O amor que é nele está mais Eu passo o levo e passo Vila no céu Mostre o caderno e se muda Eu te vejo as palavras Hoje um dia eu falei pra mim Antes quando feijou Me amou com ninguém E no meu braço O meu canto na cerveja Eu te vejo menina que até no peito Amor passada quase que sem jeito É da madrugada e a revelar O amor que é nele está mais E no meu braço O meu canto na cerveja Mostre o caderno e se muda Eu te vejo as palavras Hoje um dia eu falei pra mim Antes quando feijou Me amou com ninguém E no meu braço E no meu braço Nós te vejo o filho desse ano Sem erros agora Lai, 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 lai Obrigado.